Oiê, seja bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai conversar sobre essa airfryer aqui, eu espero muito que vocês curtam, tá bom? Então, meninas, teve Black Friday em novembro, né, no dia 30 de novembro, e eu saí à casa de uma airfryer, tá? Como eu falei no vídeo da panela de arroz, eu sei que o meu canal é muito lixado nessa parte de maquiagem, sim, de coisas de beleza. Porém, eu tô expandindo o conteúdo, eu acho que a gente, nesse universo feminino, a gente tem uma infinidade de possibilidades. Eu tô aqui pra poder explorar todas elas com vocês, tá bom? E eu vou conversar com vocês, como eu falei, sobre essa airfryer. Eu, na Black Friday, tava disposta a comprar uma airfryer, eu tinha conversado com o meu marido, a gente já tava nesse consenso de comprar a airfryer. E a minha primeira opção na minha lixinha, que eu sempre tenho aqui anotadinha, que eu queria comprar, era a da Mundial, que tava R$279,00 na Americanas durante a Black Friday. E eu tinha visto a Ritinha do Tour da Beleza, que é um canal que eu amo acompanhar, de falar dessa airfryer também. Só, gente, que quando eu cheguei lá, estava uma fila do caramba, se eu achar a foto, que eu posto até no Instagram, eu coloco aqui pra vocês, que não tinha na Americanas, quando eu fui comprar a da Mundial, que era de 3,5 litros, só tinha de 4,2, que tava, tipo assim, um absurdo de cara, e não tava no meu orçamento, eu tava disposta a gastar até R$300,00 no meu airfryer, nada mais do que isso. Como eu falei, isso aqui é um vídeo muito vida real, tem meus filhos conversando ali na sala, tá bom? Mas vamos tentar focar na airfryer. Como eu falei pra vocês, eu não queria dar tanto no meu airfryer. Como eu estava dentro do shopping, no shopping aqui, onde eu compro, que é o North Shopping, tem Casa e Vídeo, tem diversas lojas, eu fui na Casa e Vídeo. Na Casa e Vídeo tinha essa, da Cadence, por R$229,00. Eu tinha visto no site, pelo aplicativo, porém, chegando lá, gente, tava tão cheio, mas tão cheio, tão cheio, que o negócio tava na minha frente, eu não estava achando, de tão assim, eu tava assim, tão, sabe? E eu tava tão chateada de ter ido na Americana, não ter comprado a que eu queria, e acabei achando. Prendei lá pro vendedor, ele me ajudou e eu comprei essa aqui da Cadence. Ela, em questão de volume de litros, também é 3,5, tá bom? 2,5 litros, né, que é a capacidade dela. E eu queria airfryer, gente, não só pra batata, pra essas coisas, mas realmente pra me alimentar melhor, pra reduzir o óleo, pra reduzir, né, meu marido também tem pressão alta, então se você puder reduzir ao máximo, tentar ser mais saudável possível e ter mais praticidade na cozinha, já que eu sou um desastre na cozinha, eu não sou uma cozinheira de mão cheia, eu sou péssima. Eu faço, assim, o trivial, muito basicamente. Então eu achei que pudesse ser um produto que pudesse, assim, me auxiliar na cozinha. Eu tenho 3 filhos, pra quem não sabe, eu tenho um de 8, um de 6, uma de 4. Então tudo que eu puder ter de praticidade, ao meu alcance, eu vou investir e vou ter, tá bom? Mas é sempre claro que a gente faz todo um planejamento, porque é um produtinho que, ao meu ver, é caro. Essa daqui eu vou tentar mostrar pra vocês aqui, porque se eu gravasse lá na cozinha, eu não tenho como botar minha luz lá, gente, eu tenho que ver um jeito de fazer esses vídeos pra vocês lá. Ela é bem grandona, ela é robusta, ela é pesada. Aqui tem algumas informações, tá bom? Ela, como eu disse aqui, tem 3,2 litros. Ela diz que ela cozinha de forma rápida e fácil. Ela tem alta temperatura, ela assa muito mais rápido. É 1.500 watts de potência, tá bom? Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui a imagem, vou trazer vocês no zoom. Aqui, ó. Você tira, tem toda aqui a parte de cima, onde faz a circulação do ar. E aqui, ó, nessa fotinha, vocês podem ver que é onde se concentra, onde eu entro com a bandejinha, tá bom? Aqui na lateral, eles têm algumas sugestões de tempo e temperatura pra você preparar alguns produtos. Como tem aqui, ó, tem frango, tem nugget, tem carne, tem o que mais aqui, gente? Deixa eu ver aqui. Ó, tem de batata frita, tem nugget, tem pastel, tem coxa de frango, enfim. Só que eu achei isso aqui, se você passar a mão aqui um pouco mais suada, vocês vão acompanhar. Ó, a letra já vai saindo, eu passo aqui assim um pouquinho, já sai a informação todinha, ó. Aqui tem, ó, Airfly Cadence e aqui tem as duas bolinhas. Lá vai eu de novo tentar ajudar vocês. Eu vou abaixar aqui a câmera. Vou tentar abaixar aqui um pouquinho a câmera pra me facilitar. Aí tem, ó, esses dois, né, negocinho de rodar, que é um de timer, que é o tempo, e outro de temperatura. Ela vai até 200 graus. Tem esses dois aqui, ó. Um, eles ficam azulzinhos, tá? Que é o de ligado, pra mostrar que tá ligado. E o outro é quando ele atinge a temperatura que tá dizendo aqui, ó. E você vai rodar. Ele vai de 200, de 0 graus até 200 graus. Vai ter aqui, ó, 90, que é quando começa a marcar. 90, 120, 150, 180, você pode fazer, inclusive, bolo aqui, ó. E aqui, gente, era pra tá aparecendo aqui o tempo, que ele fica até, né, ele completa a volta aqui e ficar uma hora. Só que como eu falei pra vocês, conforme eu vou rodando, como eu comprei em novembro e eu tava muito na dúvida, se eu trazia esse tipo de conteúdo pra vocês aqui no canal, eu evitei. Eu acabei não trazendo, mas eu decidi começar esse ano investindo nesses conteúdos. E acabou, de tanto que eu rodo a mocinha, ver se tá com a mão molhada, enfim, os números saíram. Mas sempre vinha marcando 15, 30, 45, e quando ele dá uma volta completa, é de uma hora. Aqui eu posso mexer agora, que não vai dar problema. Mas é que se eu rodar, ele vai começar a ficar tic, 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 ó. Aqui não vai, porque não tá nem ligado. Ele vai ficar tic, 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 tic. E quando ele fica pronto, ele vai fazer tipo um sininho, tá? Aqui tem a marca, que é Cadence. E aqui, lá vai eu tentar mostrar de novo pra vocês. Ah, sim, vou tentar trazer vocês assim. Deixa eu ver se fica bom. Gente, eu tenho que dar um jeito de fazer lá na cozinha, né? Aqui é a airfryer direitinha, tá? Tem essa válvula aqui amarela. Aqui, ó, ele levanta. Vou tentar mostrar assim pra vocês, ó. Ele levanta e eu aperto aqui pra poder me ajudar. Eu não preciso disso daqui pra gente abrir a airfryer. Ela abre sem ter isso daqui. Porém, isso daqui é pra ajudar aqui dentro, ó. E aqui é a minha airfryer. Gente, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, eu vou dar um jeito de levar a iluminação, levar as coisas lá pra cozinha e passar a gravar lá quando for vídeos assim, tá? E aqui é a minha airfryer, tá? Como eu falei pra vocês, esse negocinho aqui amarelo é pra poder... Eu demorei a entender sobre isso, tá? É pra tirar, ó. Ele tem uma... Eu achava que era preso aqui. Tá vendo que tem essa parte de lâmina? Mas conforme você aperta aqui e faz uma pressão, levanta, ó, a parte da grelha, que é essa parte aqui furadinha. E por que que é furadinho? Porque se você botar uma linguiça aqui, por exemplo, ela vai sair a própria gordura dela e vai ficar aqui no bolo, tá? Então, assim, ele tem um bolo de 3 litros. Ele é bem grandão, ó, bem compridão. E o que que eu fiz aqui, ó? Eu já usei esse bolo pra fazer bolo. Eu coloquei sem essa daqui, que ela tem até uma trava aqui, ó. Vou tentar mostrar pra vocês aqui no... Ó. Ó, a trava aqui, ó. Que é onde ela prende nessa parte aqui da... Na cuba. E o que que eu achei, gente? Eu achei que é prático, mas quem diz que é o mesmo gosto no meu paladar não é. A batata frita, quando eu compro ela pré... Aquela congelada, dá super certo. A que eu faço com aquela batata lavada, não dá certo. Vou tentar a Asterix, que é uma batata um pouco mais seca, pra ver se funciona. Porque ela cortando, gente, não fica. Ela fica molenga, ela não fica crocante, tá bom? Nugget dá super certo. Eu tenho imagens aí pra mostrar pra vocês, tá bom? Nugget funciona, dá muito certo. Hambúrguer também deu muito certo. Frango. O peito de frango. Aqui em casa eu não tenho o hábito de comprar coxa, sobrecoxa. Porque meu marido não gosta de comer frango que tenha osso. E eu tenho meus filhos de muito pequenos, eles também que atrapalham. Então eu acabo comprando só peito de frango, tá bom? E pra eles não é útil, assim, não é útil, gente. Não é... Eu acabo não comprando. Então, assim, o peito de frango aqui na Airfryer não foi prático, tá? Não ficou bom, ficou seco, ficou duro, ficou ruim. Eu tentei mudar a temperatura, eu tentei mudar o tempo e eu não consegui. Inclusive, se você tiver sugestões aí de franguinho, filé de frango, gente, me deixem nos comentários, por favor. Mas não gostei, tá? Minha comadre falou que coxa de frango fica muito saborosa, sobrecoxa também. Eu pretendo comprar pra testar e quem sabe eu trago aqui no canal conversando com vocês, atualizando vocês sobre a Airfryer. Eu acho que sim que ela funciona muito bem. Quando eu comprei, eu fiz aquele negócio que tem que fazer com antiaderente, de você passar o óleo, enfim, botar uns minutinhos e depois tirar. Alguns produtinhos eu sinto na necessidade de pré-aquecer, como o nugget, por exemplo. Eu acho que eu deixo uns 3 minutinhos ligadas antes de colocar, mesmo ele estando congelado, tá? O nugget grandão desse que eu mostrei pra vocês, ele demora 12 minutos. Eu acho que é muito rápido e eu consigo colocar 3 daquele tamanho. Eu consigo colocar 3 hambúrgueres, tá bom? Então, assim, na minha casa aqui, com uma família grande, eu preciso fazer isso 2 vezes, tá? Nós somos em 5, então, assim, ela não cabe uma refeição toda de uma vez pra todo mundo. Batata, se eu colocar, tipo, eu lotar isso aqui até aqui de batata, não vai adiantar. Eu tenho que colocar uma camada só e eu faço isso mais vezes, também leva uns 15 minutinhos. Mas fica assim, não fica igual, gente, mas dá pra comer. Quando eu vou fazer o bolo aqui, né, que eu tiro essa parte aqui, que não é prática, eu acabo colocando aqui, ó, e eu tenho que tomar cuidado quando eu vou tirar. Ou uso um garfinho, ou uso um pano de prato, mas é muito prático. E pra encaixar aqui também, gente, ó, eu venho aqui, eu aperto, fechei, coloquei, gente. Sobre consumo de energia, como eu tô com ela há pouco tempo, gente, eu não acho que seja assim nada muito absurdo. Eu também não uso todos os dias, todas as horas, então é aquilo, eu uso eventualmente, algumas vezes por semana. Pra aquecer ela também funciona, tá bom, gente? Você consegue aquecer determinados alimentos de forma muito eficiente. E é isso, gente, eu acho que é uma airfryer que valeu a pena, eu paguei R$229,00 pra ser uma vista de Black Friday. Não sei fora dessa promoção quanto ela tá custando. Se eu achar o valor na internet, eu coloco pra vocês, mas eu digo pra vocês que eu comprei na Casa e Vídeo do Norte Shopping na Black Friday. Então, assim, pra minha família tem me atendido bem. Dizem que dá pra fazer pão de queijo, e tem uma infinidade hoje em dia de receitas que eu vejo no Instagram, vejo nos canais aqui no YouTube, que dá pra ser feito na Airfryer. Conforme eu vou testando, eu posso ir mostrando pra vocês lá no Instagram, de vez em quando trazer aqui pra vocês também, tá bom? Que eu acho que vão ter conteúdos desses, assim, de coisinhas de casa, pelo menos uma vez por semana aqui no canal. Então, se eu fosse você e gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, que eu prometo pra ver aqui. E assim o YouTube te avisa quando eu estiver postando, né? Porque o YouTube, ele gosta de vingar a gente de vez em quando. Mas é isso, se você quiser saber mais alguma coisa aqui, porventura, eu não tenho falado, deixa nos comentários que eu vou responder com muito prazer. Seu like é super importante, eu conto também que você se inscreva no canal, como eu falei, porque tem vídeos desses, assim, desse tipo, rolando centralmente por aqui. Espero de curar tudo isso, uma boa companhia pra você. Compartilha esse vídeo com a sua amiga que tá querendo comprar uma Airfryer, enfim, que vai fazer um chá de panela, não quer ganhar presente no dia de casamento, quer uma sugestão, quer saber se vale a pena? Na minha visão, valeu e muito, tá bom, gente? Eu não sei como é que são as de outras marcas, mas pra mim, aqui na minha família, tem sido só sucesso, só elogio, que ela tenha, assim, cumprido bem a função dela, tá bom? Então é isso, espero ter sido uma boa companhia pra você e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e tchau!